Aí pessoal, tô postando aqui, tá, a ganhadora Ingrid Novak, como vocês podem ver, eu dei um print aí, né, no comentário dela, ela fez o comentário dela ontem, domingo, então Ingrid Novak, se você ver este vídeo, é, entra em contato, eu vou te mandar uma resposta também, mas entra em contato, pra gente estar enviando pra você aí o cavalinho de madeira maciça que foi autografada pelo Zé do Café, um abraço Ingrid Novak, ó, e o Zé vai mandar um abraço pra você, Ingrid Novak. Um abraço, Ingrid Novak, aí, um abraço do Zé, e parabéns, hein, Ingrid, você ganhou o cavalinho, semana que vem tem mais. Olha, vou mostrar pro povo, olha que povo, olha que lindo, olha Zé, vou autografar aqui já, pro povo ver, vai falar mais do sexto que quer ver, vai dar um jeito, segura aqui, chega mais pertinho aqui, ó, vou autografar bem aqui, vai aqui, Zé. Segura assim, ó, 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 povão, ó, o Zé vai escrever o nome dele aqui, vamos lá, Zé, ó. Ih, essa caneta aqui não tá muito lá, essas coisas não, hein, Zé? A caneta não tá lá, essas coisas não, Zé? Ajudando o Zé aqui, gente, ó. Vou autografar pra vocês. Né, Zé? Essa caneta não tá muito boa, né, Zé? Não tá, não, tá ruim. É o frio. O que importa é a intenção, né, Zé? Ah, é. Ó. Aqui. Ó. É só que ganha esse cavalinho aqui, eu vou falar pra você, hein. Privilegio, hein, Zé? Privilegio. Aí, ó. Dá pra entender ele? Zé do café. Faz assim agora, pum, dá uma carimbada aí. Dá um pingo aí. Aí, ó. Tá aí, gente, ó. Cavalinho. Ó. Aí, povão. Cavalinho já tá autografado. Olha aqui. Eita, coisa boa. Nós vai entrar na live ao vivo daqui a uns minutinhos.